Gloriosa Virgem Santa Salve a Mãe Divina, Eterna e Amorosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa O poder onipotente, Enchei vosso trono de luz Minha Mãe, meu doce amparo Leva-lhe aos pés de Jesus Salve a Mãe Divina, Eterna e Amorosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Hermosa Rosa do Céu, Do Carmelo Aparecida Dá-nos vossa proteção, E vosso amor ao Mãe Querida Salve a Mãe Divina, Eterna e Amorosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Gloriosa Virgem Santa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Salve a Mãe Divina, Eterna e Amorosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Gloriosa Virgem Santa Sois a Estrela que nos guia Com poder ilimitado Etenes do Céu, Ó Maria Salve a Mãe Divina, Eterna e Amorosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Aceitai Virgem do Carmelo, De Nossas Aumés Nosso Amor Nossas prezes, Nossos Rinos Levai aos pés do Senhor Salve a Mãe Divina, Eterna e Amorosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Salve a Mãe Divina, Eterna e Amorosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Virgem do Carmelo, Sois Rosa Mimosa Amorosa. 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 Paracã.